Oi gente, Toque de Crochê, Kelly aqui falando com vocês. Tudo bom? Fazia tempo que eu não vinha gravar vídeo assim, né? Estou de volta e quem viu o biquíni rosa com azul que eu fiz aí, já tá perfeitinho lá nas redes sociais, lá na rede vizinha que eu vou tá deixando bem aqui pra vocês irem lá seguir, tá bom? E agora eu vou dar início a um cropped, que eu vou mostrar já já pra vocês o modelo. Eu tô usando o fio Bella da Pinguim, tá? A cor é a 2219, não vou fazer muita propaganda porque eu não sou patrocinada e já até comecei o top, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês o modelo agora. Prontinho, gente, esse é o modelo que eu vou fazer com essa cor. Tá na mesma cor da foto, né? Praticamente, ó, tá na mesma cor, a cliente pediu. Ele não é nem branco, nem bege, ele é um cru, né? Vamos dizer assim. Eu vou fazer ele no tamanho M, tá? Com esses mesmos detalhes aqui. Iniciando agora, tô cronometrando lá no aplicativo Crochetland, né? Que é lá onde eu tiro a base de preço e jogo. Até porque eu também vou colocar bojo. Esse aqui tem bojo? Tem. Esse aqui tem bojo e vou fazer todos os detalhes, tá bom? Se preparem para o resultado. E perdoem meu gato mirando, é porque ele tá querendo que eu vá lá pra porta do quintal com ele. Um cheiro e até breve com o resultado. Não esqueçam, rede vizinha lá, ó, me acompanhem.